Eu quero ver se morar, a outra voz de cantar, não vai poder apoiar na perna. A gente não tá tocando pra mim, já não soube chegar, vou te mostrar que a papai não leva a guerra. São duas horas de partido alto, quero ver você dançar, sem vacilar. Eu quero ver se morar, a outra voz de cantar, não vai poder apoiar na perna. Bota aí, bateu, 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 bateu. Os bailadeiros tão de olho e vai te lançar, aí não vai ter jeito nenhum de andar, não vai poder apoiar. Mas é bom pra você aprender, gerar no pedaço do criouro e esperar. Esse é bom gritar, mas já que existe, quando a mãe é negocia. E não come a partir do alto até arragar o dia. Se não aprende, não dê de mamãe, vai na noite, papai, a criança bebeira. Bota aí, bateu, bateu. Bota aí, bateu, bateu, bateu. Bota aí, bateu, bateu. Tchau, tchau.